A Força Aérea Brasileira realizou nesta sexta-feira, o primeiro voo de traslado, de uma aeronave remotamente pilotada, o RQ-900 Hermes. A aeronave saiu de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a Campo Grande no Mato Grosso do Sul, uma distância de mil quilômetros, entre a pista de decolagem e pouso. Apesar do drone ter um grande alcance, devido ao controle realizado por satélite, as missões da FAB sempre restringiam-se à decolagem e pouso no mesmo aeródromo.